O Getuba acontece todos os anos aqui na cidade de Tubarão e já está na 37ª edição. Na tarde desta quarta-feira, a comissão que organiza a competição juntamente com os técnicos e professores das escolas de Tubarão estiveram reunidos na Fundação de Esportes para definir como vão ser feitos os confrontos deste ano. O objetivo é inserir os estudantes no mundo do esporte, dando chances para se destacarem. Vamos trazer o basquete masculino e feminino, que já iniciou o projeto há cinco anos na escola. Os meninos já estão jogando estadual, a gente foi para o Jéssica, agora voltamos esta semana e vamos levar futsal masculino. Os jogos estudantis de Tubarão vão acontecer neste ano entre os dias 23 e 30 de agosto. Podem participar estudantes de qualquer escola da Cidade Azul que tenham entre 13 e 15 anos. A competição é como uma oportunidade para descobrir novos talentos nas mais diversas modalidades do esporte. Os jogos vão ser realizados nos ginásios do município, Salgadão, Paulo Jacobi Mai e o Complexo Esportivo da Unisul. Futebol de salão, o basquete, voleibol, handebol, atletismo, tênis de mesa, xadrez, game soccer. Tanto os técnicos quanto os estudantes estão ansiosos para o início da competição. Muitos deles treinam e participam de outros jogos ao longo do ano, para estarem preparados para o Getuba. Mas, segundo estes professores, muito mais do que vencer, o importante mesmo é o sentimento de dever cumprido pela participação. Olha, eu penso da seguinte maneira. Para nós, professores, é o melhor evento que tem. Porque você abrange a parte social, a parte estudantil, e sempre os meninos ficam na esperança de estar participando. Veja que essa idade, a maioria vai estar participando pela primeira vez. E a maioria vai estar participando pela primeira vez.